E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Cano Único, hoje eu tô dizendo pra vocês o jogo do Born of Breed. Então já sabe, senta o dedo no like, se inscreve se não é inscrito e ativa o sininho pra não perder nada, tamo junto aí. E mais uma vez, obrigado a Publisher que disponibilizou a chave do jogo aqui pra gente, está jogando no Xbox, valeu demais. Então só bora lá, vamos para o New Game. Caramba, os New Games que tem aqui. Croissant, baquete, que que é isso que é? Chocolate. O jogo não está disponível em português, galera, não tem tradução, tradutor, tradução, né? Mas simbora, eu achei que ia jogar isso aqui em live, tá galera? Então quem não assistiu o começo do jogo, eu vou pular aqui pra gente ir direto pro jogo. Porque eu joguei a demo, em live, né? Pra quem me acompanha, assistiu aí. Isso aqui é o comecinho da demo, é essa parte do começo. Caramba, pera. A demo é exatamente esse começo aqui, tá? Caramba, me bananei todo aqui pra falar. Mas, tamo aí. Galera, esse jogo tem muita referência de Mario RPG. Muita, e é muito bom. Ele lembra bastante o Mario RPG, com uma pegada de Paper Mario também. Pra quem jogou Paper Mario, o cara, Paper Mario é maravilhoso. Bora, tô pulando aqui as histórias pra gente ir pra play, porque vocês querem ver a gameplay, né? E pra quem, galera, pra quem quiser comprar um jogo, né? Ele tá disponível aí, né? Aproveita. E também, pra quem quiser, pode baixar a demo, que a demo tá gratuita pra ser jogada, tá? Pelo que eu lembro, ela está no Xbox, e a partir dela você pode jogar ela se você quiser, tá? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Mas eu não tô pronto, essa é, como todo mundo, né? Quem tá pronto pra ser play? Vou dar uma roupinha pra ele, ó. Uma colherzinha. Ah, então podemos pular, correr, né? Menuzinho, como teve na demo também. Vamos lá pegar os bagunzetes. Vai sair estarando tudo aqui, ó. É muito legal, galera, a interação com o cenário. Pegando aqui os itens. Destruí tudo aqui. Isso aqui foi bagunça. Pegando os itens. Pronto, pegar aqui também. Aqui também, vamos lá pra baixo. Agora tem que fazer isso aqui, ó. Como eu joguei a demo, eu já sei dessa parte. Exatamente, comecei inteiro é a demo, tá, galera? É uma demo bem grande, viu? Pra quem quiser conhecer melhor o jogo, né? Mas vocês depois de assistir o vídeo aqui, tem a demo pra ser baixada, vocês podem jogar, aproveita que é bacana, viu? Pra quem, ó, já vou falar, prato cheio pra quem gosta de Mario RPG, tá? E Paper Mario, ponto. Se você gosta, dá uma chance que esse jogo vale a pena. Os inimigos. Ué, agora é treta, hein? Só tem a opção de atacar, por enquanto. Ó. Entendeu? Já era. E aí começa o jogo. Born of Bridge. Então, obrigado demais pela Publisher ter disponibilizado. Eu tava louco pra jogar esse jogo aqui, galera. Vou pegar aqui os negocinhos. Toda bastante. E depois, galera, eu vou trazer em live, tá? Continuação, então acompanha aí, porque eu vou jogar esse jogo em live. Completaço. Beleza? Pra quem quiser assistir o comecinho. Ele não pode cair na água, tá, galera? É essa. Vem pra cá. Vamos lá. Desculando aqui. Ó. Ó. E você pode escolher a arma que você quer usar. Vamos então. Peraí, deixa eu só vir aqui. Eu não lembro se dá pra pegar esses cogumelos. Eu acho que ainda não. Ó. 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 Eu não pulei na hora errada. Vamos lá. Ó. Peraí. Eu vou catando aqui os negocinhos, porque eu tenho que pegar. Tem que explorar bem, porque tem muito item escondido aqui. E jogos assim é bom você explorar bastante. Porque é muito recompensador. Beleza. Aqui. Vamos subir aqui também. Vambora. Vamos pra nossa primeira fight aqui. Eu acho que aqui eu não consigo subir ainda. Deixa eu ver se eu consigo fazer um esqueminha aqui. Tudo bem a gente dá um jeitinho, enfim. Relaxe. Jeitinho pra tudo a gente dá. Agora a gente vai encontrar o nosso primeiro parceiro aqui. Hum. Vamos aqui a conversa. Beleza. Agora faz parte da equipe. Vamos ver se eu consigo fazer. Vamos lá. Eu tenho que lembrar que tem um... Ele cava, né? Ele cava, né? Ah, é aqui. Pra usar ele, tem que usar ele pra cavar nos lugares certos. Vou pegar aqui, ó. Opa, cai aí. Vem aqui, subindo. Vamos lá. Oh, é, tá, por favor, já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó Agora é a hora, hein Ó Eu posso fazer esse aqui Só que vai consumir o ataque Ó, o ataquezinho dele agora Cada um tem sua habilidade O legal é que como você faz isso O jogo, ele Ué, o que que te... Ah, foi mal Não era apertar não, gente Boa, defendido Ah, entendi Não posso segurar por muito tempo O que aconteceu ali Boa Vamos lá Ó, defendido Defesa Beleza Ah, tem que soltar na hora que Eu achei que voltava Agora eu cheguei a testar essas habilidades Boa Derrotado Pô, tinha que pegar essa habilidade dele aí Que eu ainda não treinei com ela Muito bom Não estou enxergando Não estou enxergando Boa Não Não era para eu voltar não Eita, nós Voltei à toa Vamos ver para cá Boa Ó a conquistinha pipocana aí, galera É, eu gosto, hein Conquistinha a gente gosta Vou ver o que tem para cá Porque tem um caminhozinho aqui Tem que ficar de olho nessas florzinhas Oita Eita Ó Agora a gente fez Picotado Defendido Não Não defendi Derrotado Tome Defendido Tome Aí, ó Quase o pano, hein Mais uma batalha Minha jaupa Boa Interessante Porque ali também tem um caminho, ó Deixa eu ir para lá Se eu vir para cá Onde eu estava indo O caminho aqui Vamos voltar Porque tem um caminhozinho aqui E tem um inimigo ali também, né Vai Posso usar esse boost Vai Beleza Já foi picotado Ataque Esse aqui eu não Posso usar? Posso Defendido Bom sucesso Vai lá Tome Eliminado Mais um Defendido E toma Aí, ó Level up Vamos lá Só hora Vamos carimbar primeiro Mais poder Deixa mais poder Mais poder Mais poder Mais slot Mais slot Ué Peguei um Um beijinho diferente Muito bom Galera Recomendo demais Cara O jogo assim É maravilhoso Tá fazendo falta Um jogo assim Estilo Paper Mario, né Se eu não me engano Acho que tem um Que chama Eu não lembro agora Galera Se era Bug Bug Fable Eu não lembro se era isso Acho que é Bug Fable Talvez vocês tenham Ele chegou a entrar no Game Pass Também Que ele é um estilo Pro Paper Mario Também é muito bacana De jogar, viu Recomendo também Demais Pra quem gosta De jogo RPG O guardião Dessas Hum Ah, é a salamada Que eu peguei Ó Uma salamada Que eu peguei Agora eu não sei Vou pergunta Vou pegar aqui É isso Boa Aproveitado Se a gente conversar Conversar com os pessoais Ali Vamos só Fazer aquela limpeza Geral aqui, né Ok Boa Aumentei a vida Certa Bora Ó Vou fazer diferente Agora Rrrrrrrrrrrrrrra Tome Defesa Hum, não deu Ah, não foi, tá Bicho forte Não foi Aí, agora foi Aí, tá Nóis, tomei Hum, quando eu acertar eu errei Hum, tô tomando de graça, hein Boa Sobora Eu acho que tem mais pra cá Um, tô tomando de graça Hum, tô tomando de graça Deixa eu voltar aqui pra trás Será que eu acertei? Ah, posso começar atacando se eu quiser, hein Foi de boa Bichinei, nem clicou, coitado Beleza Beleza Vamos pegar aqui Vê até conquista Ah, até porque eu peguei as tuorzinhas Os bichos estão irritados aqui Então, beleza A gente não pode passar por ali, não Vamos dar um rolê aqui pra baixo É que tu pode ir pra lá Ou pra baixo Não tem problema, não Fazer o quê? Ah, não deu tempo de bater Na hora que eu fui apertar Não deu Vamos lá Ó Ó Toma, 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 toma Aí, já era Deixa eu mexer no bagulho igual um louco aqui Já foi Hum, de graça Aí, eu tenho que defender porque eu não tomo o dano Ih, pegou ele Tome Tá, era Nice Não, não tá, era Hum, de graça E aí Não dá pra baixo Deixa eu mexer no bagulho igual Tchau E aí Tirou E aí E aí E aí Ou E aí Quem vai E aí Or E aí E aí E aí E aí E aí muito cara aqui não consigo enxergar o boneco fica muito na frente eu não consigo enxergar o que tem ali para poder pegar e chegamos na cidadezita e lá tá o bagunzinho do pão bom galerinha eu vou parando por aqui então não fica tão longo e quem quiser acompanhar mais do jogo eu vou fazer live dele então fiquem atentos aí beleza tamo junto aí obrigado a todos que acompanham aí sempre e já senta dando like para me ajudar beleza até mais gente um abraço a todos e fui agora foi e aí e aí